Tchau, 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 t Tem bagote, quinta-feira, tem bagote Quinta-feira, quarta-feira, tem consegui sair, me diverti Tem bagote, quinta-feira, tem bagote Quinta-feira, já comprei, já bato normal Pois será, no fundo de lindar E no final de semana vou guardar a poeira, o santo está aí Eu quero ver se sabe ateraptać O samba-yo-yo O mais jamais Não quero ver Que é o 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 que é óbrio O mais jamais Seu samba-yo-yo Leia-la-la 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 É uma coisa que eu sei, é uma coisa e eu vou passar. Obrigado por assistir!